Gente, começando mais um vídeo Vamos fazer aqui a missão do destruir a carga Primeira destruída Vamos lá para a terceira E agora Não, não, não Essa música de perseguição tem aquela galzinha Caralho, caralho Só os dois estão na punha, e daí eu divido Vou dar um último Mais fácil Excelente, Mike J Even I am impressed I should keep those unscrupulous crimson guards